Falar primeiramente, muito boa noite, sou o Lucas Fonteori e vim aqui apresentar para vocês mais uma vez o nosso Web News, com as notícias da tecnologia em geral. E hoje destacamos o seguinte, as lojas oficiais da Apple e assistências técnicas autorizadas da empresa agora vão recusar o conserto de iPhones que estejam cadastrados no sistema como perdidos. Mesmo que a pessoa que alegue ser o dono do dispositivo, leve o dispositivo e peça por algum serviço de reparo. A nova medida tem efeito imediato. A informação do site MacRumors, que obteve um memorando da Apple aos colaboradores, a respeito do tema. A ideia é reduzir as chances de que um iPhone roubado ou comprado ilegalmente seja restaurado por meios oficiais e revendido por mercados alternativos. Anteriormente, apenas smartphones de pessoas que não conseguiam desabilitar o MyFindFone usando a própria conta, o que já era uma atividade no mínimo suspeita, eram recusados no balcão. Ao receber os aparelhos para manutenção, os técnicos precisam confirmar se ele consta como regularizado em plataformas internas, como o Mobile Genius ou o GSX. A informação é puxada de dados do GSMA, Device Registry, que é uma base de dados global que inclui registros de aparelhos roubados ou perdidos. E por hoje é isso, venho aqui me despedir a vocês mais uma vez, já todos uma boa noite, uma boa semana, grande abraço e até amanhã.